Caros amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui em São Carlos, interior de São Paulo, poder estar na Seara Espírita Caminho Verdade e Vida, encontrar amigos tão queridos como o Nilvan, poder estar aqui privando mais uma vez da companhia muito amorosa dos nossos queridos Valdinei e Cláudia Rosalem. Eles é que estão organizando a nossa viagem agora aqui em janeiro. Obrigado, amigo. E aqui é a terra do Arthur Valadares, não é? São Carlos, amigo querido. Parece muito com o Aroldo, parece que é filho do Aroldo, mas não é filho do Aroldo, não. Mas também tem o talento de encantar os corações. A gente fica muito feliz de estar aqui. Um grande abraço para ele e todos os amigos lá da casa que ele frequenta também. Bom, meus amigos, hoje à noite nós vamos falar sobre por que adoecemos. Falar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade. E vamos, com muito cuidado, muita cautela, analisar um caso real, o caso do nosso irmão em humanidade, o médium João Teixeira de Faria, conhecido, aliás, no mundo inteiro, como João de Deus. Nós vamos fazer uma abordagem. O que é que a doutrina espírita pode falar a respeito das cirurgias espirituais, dos médiums curadores? Por que Deus permite a doença? Por que Ele não nos cura a todos? Enfim, vamos fazer o estudo que o Nilvan escolheu como tema. E vamos começar com um poema de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora Lack. E ele se chama Carta aos Enfermos. Já fica um conselho muito bom para a gente aí. Meu amigo, eu te desejo Aquela paz do Senhor Que transforma as amarguras Em santas preces de amor Nosso Pai ouve a oração De tua grande ansiedade Como te vê no caminho De dor e dificuldade Espera serenamente Não obstante a aflição Deus é um Pai que não dá pedras Ao filho que pede pão Nos dias angustiados De desencanto e doença O homem deve apurar As luzes de sua crença Às vezes, dize chorando Socorrei-me, meu Senhor Ai, como tarde o consolo No dia de minha dor Mas não lembraste a oração Com tanta solicitude Nas horas irrefletidas Em que arruinaste a saúde A incontinência teimosa Na rebeldia e no gozo Pode ter vindo de outrora Do passado tenebroso Porque esta vida de agora É somente uma fração De teu trabalho à procura Dos mundos da perfeição Nos teus ais Nos teus soluços Do corpo dilacerado Recorda que a dor existe Para a luz de um fim sagrado Se teu mal é longo e rude Renovando-te aflições Ele é a válvula divina Que escoa as imperfeições Se a moléstia é passageira A dor física por vezes Olha aí, tem cuidado na existência A dor física por vezes Não passa de advertência De qualquer forma, porém Se paciente e se forte E ainda que sintas contigo O augúrio triste da morte Acima dos preparados Dos remédios Que visam a tua cura Põe o remédio divino Da fé milagrosa e pura Abençoa, meu irmão Essa dor que te conduz Da sombra espessa da terra Para as bênçãos de Jesus Nilvan, se quiserem ligar O microfone sem fio Eu acho que eu vou preferir Esse não está muito espírita não Esse também Tem hora que ele se empolga Aqui um pouquinho Tem hora que ele não capta muito bem Tá? Se tiver fácil De ligar o sem fio Eu agradeço Tá joia? Também registrar aqui a presença De uma amiga Que ela me falou uma coisa Eu fiquei muito preocupado Ela olhou para mim E disse Nazareno Você é culpado Você é culpado De eu ser espírita Eu disse Ah, graças a Deus Que culpa boa Então essa Que culpa boa Essa Acompanhando aí As palestras Graças Aos recursos Que o Pai Nos proporciona Através das redes sociais Trazendo Mais uma oportunidade De iluminar A humanidade Nós estamos transmitindo ao vivo Também Pelo Facebook Ele vai ligar Então muito obrigado Nilvan Esse não está muito ruim não Então vamos lá Começando Lembrando sempre De Jesus Como é que ele nos fala No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então ele já nos deixa Muito claro Que a terra É um mundo diferente Não é um mundo Para se encontrar A felicidade suprema Teremos Aflições Porque é um mundo Destinado a provas A exames A testes A avaliações Dos espíritos Ou a expiações Ou as duas coisas Que são Purificações Depurações Do espírito Para que ele cresça Na infinidade Dos mundos E ele vai deixar Muito claro Também Que ele não vai Tirar a nossa cruz Como até Alguns nossos irmãos De outras religiões Que a gente respeita muito Elas estão fazendo Muito bem Porque pelos frutos Os conhecereis Eles estão pregando O evangelho Divulgando o bem É complicado Então vamos ficar Com esse mesmo Vocês estão escutando Bem atrás Tá bom o som Para vocês Então ótimo Então o importante É o público O público Está feliz Então vamos lá Então Algumas igrejas Estão pregando A saúde perfeita A cura A cura de todas As doenças A riqueza A riqueza É a doutrina Ou teologia Da prosperidade Quando para nós Esta não é a melhor Interpretação Do evangelho de Jesus Jesus não Viveu a riqueza Ao contrário Viveu a pobreza Absoluta O desapego Ao máximo Não só ensinou Mas como viveu E ele vai dizer Aqueles Ele vai dizer Bem-aventurados Os pobres Os Os Sofridores Porque serão Consolados Felizes Os que sofrem Os aflitos Porque serão Consolados Ele promete O consolo Aos que sofrem E ele vai dizer Depois Aquele que quiser Ver após mim Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Ou seja Tome a sua doença A sua prova A sua expiação Eu não vou tomar A sua cruz Não Você tem que levar A sua cruz Mas ele diz Não Se você vier Para a minha igreja Você vai ficar curado Ah mas pastor Não fiquei curado É porque você não tem fé Então Fica fácil de argumentar Não porque você não tem fé Então vamos estudar Inclusive então É até essa questão Da salvação pela fé Rapidamente na noite de hoje Então o sofrimento É inerente aos mundos De prova E de expiação Como a terra Todos nós Experimentamos Ou experimentaremos O sofrimento um dia E há uma obra interessante Sobre esse tema Porque adoecemos Do Orson Peter Carrara Amigo muito querido Aqui de Matão Em São Paulo Da editora Mythos Books Tá certo? Algumas pesquisas já demonstram Que pessoas espiritualizadas Vivem mais Tem mais saúde Melhor pressão arterial Taxas de colesterol Dos hormônios Em melhores condições Do que as pessoas Que não tem espiritualidade Não é uma religião Mas é religiosidade Que é diferente Tá? Hoje temos muitos estudos Em universidades Sobre espiritualidade Saúde E espiritualidade Inclusive na USP Aqui em São Paulo Até uma doutrina nova Uma linha nova Da ciência A psiconeuroimunologia Estudando como o psiquismo Interfere No sistema nervoso No sistema endócrino E na imunidade E a imunidade fraca Vai favorecer O aparecimento de doenças Terapias complementares Eu não gosto da palavra alternativa Porque alternativa Parece que é uma ou outra Não Complementares Que funcionam como Por exemplo A acupuntura A meditação Sobretudo a meditação Com a compaixão Nos ajudando muito também Não é? Não somente a meditação Muitas pesquisas nessa área E a própria eficácia da prece Já foi comprovada Estatisticamente Pessoas que recebem orações Mesmo que não saibam Que ninguém há Orando por elas Melhoram mais rápido Do que pessoas Que não recebem preces Se elas orarem também A melhor é ainda maior E então está comprovado Não é mais matéria de fé A prece é uma realidade E que nós não valorizamos Chico Xavier dizia que As pessoas que se utilizam da oração Dispõe de um recurso Uma potência Desconhecida aqui na terra Desconhecida entre nós O Aroldo chega a dizer Que a prece É como se fosse A higiene do espírito Então a gente acorda de manhã Não escova os dentes Não toma banho Por que a gente não faz uma prece? Na hora da refeição Como é bom a gente estar tranquilo Mas a gente como ansioso Opreçado E acaba comendo demais Por que não fazer uma prece Agradecendo a Deus Lembrando de tantas crianças Órfãs Que não tem o que comer Pedindo a Deus Para que a gente seja Pessoas melhores Mais caridosas Mais humanas Para levarmos Não só o alimento material Mas também o alimento da fé Da esperança Da caridade Do amor Do esclarecimento Então a gente lembrar De todas essas coisas Quais são os fatores Já catalogados Principais Eu trouxe alguns Eu não sou médico Tá pessoal Alimentação Tanto pelos excessos Como pela desnutrição E vocês sabem Espírita Quase não fuma Quase não bebe Mas come Que é uma beleza A nossa querida Sandra Borba Expositora lá Do Rio Grande do Norte Ela diz que Espírita come muito Porque aqui é um mundo De provas e expiações Então ele vai lá na mesa Ele expia E prova Expia o que é que tem ali Prova mais um pouquinho Não é? É uma brincadeira Essa expiação é com S Expiação no espiritismo É com X Significa purificação Tá bom? E a desnutrição também Em questão das vitaminas Tudo isso já foi pesquisado E cada vez Se descobrem coisas novas Atividade física Fundamental O sono A privação do sono Nos adoece A má postura Então muito bom Para a saúde O pilates O RPG A fisioterapia Yoga Eu faço yoga Olha que bacana É ótimo para a saúde Para a postura Estão faltando bastante Mas eu faço A poluição A radiação Os agentes patológicos Então tem os vermes Os bactérios Os vírus E etc Então muito importante A higiene Os acidentes Os traumas físicos E mentais Os vícios Os tóxicos A questão da dependência química Que já é uma nova doença E se vocês querem estudar Sobre esse assunto Peço que vocês pesquisem No Youtube O Dr. Wesley Assis Aquele nome ali Bate uma foto Ou anota Porque é a maior autoridade Em dependência química Que eu já ouvi falar Palestrante espírita Maravilhoso De Goiânia Vocês encontram lá No Youtube Incluso no meu canal Com autorização dele Vocês encontram lá Dr. Wesley Assis Não fala de droga Só fala de família De tratamento De recaída Fala que muitas vezes Mais de 70% Das dependências químicas São comorbidades Por causa de outra doença Ou seja A pessoa tem uma depressão E por causa da depressão Vai para o álcool Vai para a cocaína Vai para o crack Tem ansiedade generalizada E vai para o cigarro Para compensar a ansiedade Vai para a maconha Enfim Muitas das nossas dependências Tem uma doença ao lado Uma comorbidade Que precisamos tratar Senão não vai tratar A dependência química A própria genética É pesada pela doença Pela ciência E hoje descobrimos Os fatores epigenéticos Porque muita gente tem o G Mas o G não é ativado Por quê? E aí nós vamos ver agora Como é O que é que a espiritualidade Fala a respeito disso Então o nosso pensamento A nossa programação reencarnatória Vai ativar ou não Determinados genes E você vai desenvolver ou não Por exemplo um câncer Que toda a sua família tem E você por exemplo não vai ter Então tem os fatores epigenéticos Acima da genética Não é? Os famados fatores psicossomáticos Estresse, ansiedade As emoções de um modo geral Geral E a famosa frase De Juvenal Filósofo e poeta romano Men sana In corpore sana Não mente sana In corpore sana A gente poderia falar Diferente A gente poderia falar Psique sana In corpore sana Então psique sana Corpore sana Alma saudável Corpo saudável Essa seria A melhor visão Da doutrina espírita Não é? E de onde é que vem A doença e a saúde? Bom, do nível evolutivo Espíritos puros Não tem enfermidades Não há registro Que Jesus tenha tido Doença ou doença Os espíritos dizem Que quanto maior a perfeição Maior a felicidade No livro dos espíritos E a própria destinação Da terra Mão de provas E expiações Derivam também de que? Temos as causas Atuais das aflições E as causas anteriores De vidas passadas Então as doenças Congênitas Ou seja Aquelas doenças Que a gente nasce com ela São das causas anteriores Das aflições normalmente Ou algumas que aparecem Em determinada idade E nós temos A programação reencarnatória E o livro dos espíritos Tem o título Da escolha das provas Os espíritos Antes de reencarnar Esta é a regra Há exceções Nós aceitamos O principal tipo de provas Que experimentaremos Aqui na terra E aí a gente aceitou Muitas vezes Até a doença Eles disseram assim Nazareno Olha você está querendo Para um lugar melhor? Olha eu estou Não estou bem Estou sofrendo muito Aqui no mundo espiritual Cometi o suicídio Na vida passada Olha meu filho Então você vai reencarnar Vai trazer sequela Desse suicídio Para poder purificar O seu perispírito Está certo? Não, tudo bem E olha você é muito orgulhoso Muito vaidoso Vaidade intelectual Você vai precisar De um remédio amargo Você aceita Aceita Vai ser o que? Uma quebra financeira E uma depressão muito grave E aí Recebi o remédio amargo E me curou do ateísmo Eu fui ateu durante 12 anos Então tudo é para o nosso bem Deus só permite Que a gente colha O mal que a gente semeou Porque sabe que dali Vai nascer um bem maior Então a gente normalmente Programa O principal tipo de provas Aqui na terra Diz o livro dos espíritos Temos no evangelho Segundo o espiritismo O capítulo 5 Que fala só sobre Bem-aventurados os aflitos Explica as causas atuais Anteriores Tem também lá O suicídio e a loucura Importante O bem e o mal sofrer Os tormentos voluntários A melancolia Fala também sobre Abreviar a vida de um doente Ou seja Da eutanásia E o proveito dos sofrimentos Para as outras pessoas Olha que coisa interessante Como é bom a gente estudar Kardec E ele vai dizer Na causas atuais As aflições Quantas derivaram Por nosso caráter Nossa conduta Nossa culpa Nossa imprevidência Nosso orgulho Nossa ambição Quantos se arreinaram Por falta de ordem De perseverança Do mal proceder Ou por não dever Terem sabido limitar Seus desejos Então a grande maioria Dos nossos problemas Diz Kardec Não é de vidas passadas É dessa vida mesmo Quantas uniões infeliz Quantos casamentos Pelo interesse Ou vaidade Quantas disputas Teriam sido evitadas Com mais moderação E menos suscetibilidade Quantas doenças E enfermidades Decorrem da intemperança E dos excessos De todo o gênero Intemperança é comer Demasiadamente É não ter limites É o cuidado É o problema dos excessos Então elas podem ser Do tipo prova E as enfermidades Podem ser uma purificação Tá Então eu acho Que essa minha O meu transtorno bipolar Que eu trago Desde criança Nesta vida Eu acho que é uma Expiação Uma purificação Por causa do suicídio Na vida passada Também trouxe Uma hérnia na cervical Que desenvolveu Com o passar do tempo Tem água na minha medula Hidroceringomielia Foi fazer todos os exames O médico Não, você não tem Nenhum sintoma Você já deve ter nascido Com isso Ah doutor Então já sei De coisa de vida passada Não é? E Emmanuel e André Luiz Vão trazer muitas revelações Sobre esse tema Não é? Só que é importante A gente saber Desde logo pessoal Provas não são Coisas ruins Provas são oportunidades De mais felicidades De mais felicidades para nós Porque se a gente Se desincubir bem Dessas provas aqui A gente vai para lugares melhores Por isso que a gente A gente vai para cá A gente vai para cá Para se purificar Para dar uma turbinada No nosso perispírito Que estava todo bagunçadinho E é a mesma coisa Que um concurseiro O concurseiro gosta Quando tem concurso Quando tem prova Adora, não é? Porque é a chance De ele ganhar mais De ele ir para um lugar melhor De um trabalho melhor Etc Mesma coisa Não vamos reclamar Das provas Quanto mais provas Melhor Para a gente mostrar Que a gente já está bem Já pode superá-las A gente vai se desenvolver E vamos mostrar Que já temos condições De ir para lugares melhores No mundo espiritual Expiação também A expiação não é uma coisa ruim Também são oportunidades De purificação De quitação de débitos E o que Jesus nos fala? A pressa de pagar o que deves Então eu quero pagar tudo Olha, manda vir Bota tudo no cartório Manda tudo para protestar Eu quero liquidar o máximo que puder Porque eu quero sair daqui E ir para um lugar melhor Ó, eu quero ir para um lugar bacana Só que os bons espíritos Quando chegam em um lugar bacana O que é que eles fazem? Voltam para ajudar aqui na terra Vem aqui ajudar seus familiares Seus amigos Mas numa condição muito mais fácil Com muito mais recursos Não é? É assim que eles fazem também Doenças longas São bênçãos para nós Facilitando a morte O desencarno É muito mais fácil Muito mais tranquilo E leia o livro Obreiros da Vida Eterna De André Luiz São cinco casos Desencarnação Narrados em detalhes Morte É retorno para a nossa casa Verdadeira casa Não tem que ter medo da morte E umbral É o espado espírito Depois vocês conferem Nas palestras nossas Sobre Jesus E a alegria de viver Bom De onde é que vem Essas desarmonias No perispírito? Bom Suicídios diretos Ou indiretos A gente tem uma palestra Sobre suicídio Mitos e verdades Porque Há muita confusão Sobre esse tema também Tá certo? Vale a pena vocês conferirem Então o indireto É quando a gente Não tem A noção perfeita Que está cometendo o suicídio Como André Luiz Relata no livro Nosso Lar Então ele era médico Aquela biografia Está bagunçada Não é? Mas ele era médico Tinha muito conhecimento De medicina Sabia que aquilo fazia mal Bebia muito Comia demais Alimentava pensamentos De rancor De mágoa Ele vai contrair sífilis Num relacionamento Fora do casamento Ele frequentava Prostíbulos Contaminou Sua secretária Que vai desencarnar Cega Por causa da sífilis E ele vai chegar E era ateu Praticamente Não é? Então ele vai chegar Numa condição Bem delicada No mundo espiritual E ele é considerado Um suicida Indireto Ou inconsciente Não é? Veja o livro Nosso Lar Abortos Abortos Então também Geram processo De depressão E várias outras Enfermidades Psíquicas E orgânicas André Luiz Relata sérias Uma série delas Não vou relacionar Todas aqui Mas já tem Associação com Câncer de mama Com câncer de útero Com câncer de ovário Com esquizofrenia Com ansiedade Generalizada Com dependência Química E com aumento Muito grande De suicídio Também na mulher Que aborta Então além da culpa Vai também Gerar o problema Da obsessão espiritual Que a gente sabe Porque aquele espírito Muitas vezes Não nos perdoa Então nós temos Todo o direito De errar Mas temos o dever De reparar Os nossos erros Aprendemos com Jesus Que porque muito amou Seus pecados Foram perdoados Também Na primeira epístola De Pedro Vai dizer Que Amigos Amar intensamente Porque a caridade Cobre uma multidão De pecados Então todos nós Temos compromisso Eu inclusive Nessa área do aborto E se você está achando Que a legalização Do aborto É uma coisa boa Emmanuel já falou Para o Chico Xavier Que é uma péssima ideia E eu tenho vários argumentos Contra a legalização Do aborto Verifique a palestra Legalização do aborto Mitos e verdades Também Que tem no meu canal No Youtube Está certo? Pensamentos negativos Emoções Desarmonizadas De modo geral A própria depressão Pode gerar Algum outro tipo de doença Como cânceres Diz Emmanuel Obsessão Então a influência espiritual Negativa Também pode desencadear Enfermidades Temos que tratar Essa influência A própria mediunidade Torturada A pessoa tem mediunidade E não conseguiu Equilibrá-la Não conhece Sequer o espiritismo Muitas vezes Vai ter algum tipo De desarmonia Magia negra Ou seja Os trabalhos de magia Eles existem Pessoal Existem espíritos Que são contratados Para fazer mal A outras pessoas Agora Só consegue fazer mal Para quem? Para quem deve Na contabilidade divina Se a gente tiver culpa No cartório A gente vai estar Não é? A mercer Desses problemas Mas a gente pode também Estar muito bem Eu posso ter 200 obsessores E não estar obsediado Se eu tiver com o pensamento Sempre elevado Nutrindo os sentimentos De amor De alegria De felicidade De perdão De fraternidade De humildade A gente vai estar fora Da sintonia Eles não vão conseguir Nos influenciar Está certo? E o próprio Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo Vai dizer que A doutrina espírita Bem compreendida É a melhor prevenção Contra a loucura Contra os transtornos mentais Tão comuns hoje em dia E o suicídio Só por isso Já valeria a pena A gente divulgar muito o Espiritismo Ajudar muito na divulgação Porque é a melhor prevenção Contra o suicídio Nazarene Na genética Por que uma pessoa Reencarna naquela família? Por que a genética gera doenças? Porque muitas vezes Os espíritos Se reúnem em uma família Onde eles precisam passar Por aquele tipo de experiência Então se eu preciso passar Por aquela experiência Porque eu tenho um compromisso Naquela área Eu vou reencarnar naquela família Que tem a genética necessária Para que eu desencadeia a doença Está certo? Não é que a genética Determine É que o espírito Precisa passar Para aquela experiência ou não No livro Missionários da Luz André Luiz vai dizer Que os espíritos Construtores da reencarnação Eles escolhem Um espermatozoide Com a carga genética Mais adequada Ele não é o mais perfeito Não é o mais rápido Mas eles dão um impulso Naquele espermatozoide E ele quem consegue Fecundar o óvulo E os médicos ateus Ficam perplexos Esse aqui não é nem bacana Por que esse aqui conseguiu? E é por conta dos espíritos Não é? E a pergunta Deveria ser Em vez de por que Para que adoecemos? Essa deve ser A pergunta mais importante Vamos ver aqui hoje Tem vários tipos de dor Daqui a pouco A gente vai ver Em detalhes André Luiz André Luiz fala Que a doença Funciona como Dreno energético Do perispírito Estão colocando Para fora Muitas desarmonias No livro Entre a Terra e o Céu Ele fala Por Chico Xavier Que a reencarnação No corpo físico Funciona como Carvão milagroso Como um filtro Uma esponja Que absorve As imperfeições Do nosso corpo espiritual Corvo celestial Como ensinava Paulo de Tasso Na pístola aos coríntios O perispírito Ela também É um alerta Para a mudança de rota Para mostrar Que aquele caminho Não está correto Ela nos educa Reeduca Se eu abusei Por exemplo Do estômago Na vida passada Com os alcoólicos Ou com o excesso De comida Ou baguncei Com o meu fígado Venho nessa vida Com eles mais frágeis Eu tenho um estômago Meio frágeozinho Se eu abusar dele Já fica um refluxo Por quê? Certamente Não devo ter utilizado Bem na vida passada Não é? Contenção Ela é educadora Contenção Para impedir novas quedas Então às vezes Você vem com enfermidade Com alguma coisa Que lhe tole Para que você não Você não consegue Nem se mexer Vem ser os braços As pernas Às vezes é para evitar Que você cometa um suicídio Que seria muito mais grave Enfim A doença Vem para nos ajudar Chico Xavier Tinha um sobrinho Que nasceu com paralisia cerebral Ele era surdo mudo Não é? Veio meio deformadinho Ele só viveu Até os 13 anos de idade E Chico Xavier vai dizer Que aquela reencarnação Era uma bênção Para aquele espírito Porque ele tinha milhares De inimigos desencarnados Era muito perseguido No mundo espiritual E quando reencarnou Os seus inimigos Não o reconheceram mais E ali era uma moratória Um alívio para ele Que ele respirava aliviado Ele vai cuidar Daquela criança Enquanto com uma mão Ele balançava o berço Com a outra Ele psicografava E a primeira pessoa Que esse espírito Vai visitar Depois de retornar Ao mundo espiritual É seu tio Chico Xavier Não foi ele sua mãe Foi o tio Tal o carinho Que eles desenvolveram Não é? Porque a mãe Estava internada Inclusive Então Para nos proteger A gente está Num local muito ruim Veio ali doentinho A gente não sabe Como é que estava A nossa situação No mundo espiritual Pessoal Então agradecer Sempre por tudo De tudo Dá graças Porque tudo concorre Para o bem Daqueles que amam o Senhor Para nos desenvolver A humildade A fé Quantas vezes A gente é orgulhoso Vaidoso Ateu E precisa da enfermidade Para nos abrir os olhos A cegueira Curar da cegueira Orientação Para a gente fazer Autoconhecimento Inclusive Através das enfermidades Vou mostrar um livro aqui Daqui a pouco Facilitar a desencarnação A desencarnação É mais tranquila Mais fácil Os laços São soltos Com mais facilidade Do corpo físico E antes disso Nós precisamos saber Qual é a missão Do espiritismo Vocês lembram Qual é a missão Do espiritismo? Pedi para o Valdinei Pegar Nessa minha malinha É Dentro dela Tem uma Bolsinha de notebook Cinza Se você puder Ela dá para mim Que é melhor Qual é a missão Do espiritismo pessoal Vocês lembram? Vocês estão falando Tão baixinho Que eu não sei Se é encarnado Ou desencarnado Que está falando Qual é a missão Do espiritismo? Olha lá Tem muitas respostas Mas na questão Não, não é esta não É dentro da mala Tem uma Uma bolsinha cinza É Lá no livro Dos médios Tem na questão 303 Olha o que é a pergunta Que Kardec faz Sobre mistificações Mistificações O médium Ele é médium mesmo Não é um fraude É diferente, tá? A mistificação Quando o espírito Está nos enganando O espírito É que está equivocado Então vamos ver O que ele O que ele Ele vos possa dar Obrigado amigo Seu fim Seu objetivo Sua missão É qual? Melhoramento Moral Da humanidade Se vos não afastar Desse objetivo Jamais sereis enganados Então a missão Do espiritismo Não é curar Corpos perecíveis Não é adivinhar O futuro Não é revelar O passado Tudo isso pode acontecer Pode Kardec estuda Sobretudo no livro A Gênese Que fala das predições Das profecias Segundo o espiritismo Estuda os milagres Mas não é a missão dele A missão é qual? A reforma Moral Da humanidade Se a gente perguntar Só sobre esse assunto Jamais seremos enganados Importante lembrar Então mudar a pergunta Por que? Para que? É um alerta E Chico Xavier dizia Que o sofrimento É um companheiro Que não sabe mentir Não é? Ele mostra Que tem alguma coisa errada Quais são os tipos De dor principais? A dor auxílio Aquela dor que você Por exemplo Estava planejando E passar o carnaval Em Salvador Em Olinda Comprou a passagem Feliz da vida E aí uma semana antes Você quebra o pé Tem que engessar E aí você não vai mais poder Pular o carnaval E aí você fica muito revoltado Mas ali pode ter sido Uma intervenção divina Porque naquele carnaval Você ia sofrer Uma violência sexual Um acidente de automóvel Uma overdose de drogas De álcool Um problema grave No seu relacionamento Então aquilo lá É a dor auxílio Que a gente não reconhece A princípio Mas depois A gente vai avaliar Tem a dor expiação Que é aquela dor Que nos purifica Que ajuda a gente A ir acertando As contas do passado A dor evolução Que nos estimula Para crescer E a dor missão Que é a dos missionários Que foi nos dar o exemplo Jesus não precisava sofrer Mas ele aceita O sofrimento Para nos ensinar A padecer Com coragem E com resignação Sobre autoconhecimento Tem esta obra Muito interessante Os doutores são alemães Tauer Deflessen E Hildger Dahl Que chama A doença como caminho Da editora Kultrix Ou pensamento Tá Eu acho que é a mesma coisa Muito legal Vê a doença E ele fala Isso aqui quer dizer isso Eles são reencarnacionistas Eles não são espíritas Estudam o lei de causa e efeito É muito interessante Vale a pena conhecer esta obra Tá bom Somos seres biopsíricos Só espirituais Então não é só problema Por causa dos espíritos Tá pessoal Temos as questões sociais Psicológicas Biológicas E temos uns contos Muito interessantes O mais interessante É o bendito aguilhão Que eu não vou ler para vocês Porque ele é extenso Mas como é que é essa história Jesus está conversando Com os apóstolos Na casa de Pedro Ensina Humberto de Campos E um deles vai dizer Senhor É muito difícil Seguir a boa nova Com tantas enfermidades Com tantas doenças As pessoas padecem muito Como é que elas vão poder Nos acompanhar E aí o apóstolo fala também A mesma coisa Eles ficam lá falando Jesus deixa que todos eles comentem E ele em silêncio Ao final vai dizer Meus amigos Estão amanhã Nós vamos curar a todos Que nos procurarem Vocês sabem que Jesus Não curou todo mundo Sabem disso? Inclusive na cidade de Nazaré Bethsaida e Corazin Ele inclusive vai ser muito duro Mostrar porque ele vai falar Que ninguém é profeta Em sua própria terra Nenhum profeta é honrado Em sua própria terra Santo de casa não faz milagre Não é assim? Como é que acontece? Aí chegam no dia seguinte Eles montam na mantenda Jesus vai atendendo Impondo suas mãos Atendendo a todos os enfermos E os paralíticos Saem caminhando Os cegos Recobram a visão imediatamente Os chagados pela lepra Ficam limpos Etc E aí quando eles saem Pedro vai dizer Olha meus amigos Vocês aguardem Não vão embora não Por favor Porque quando Jesus Terminar de atender a todos Ele vai nos falar Das claridades da boa nova Da revelação Do mundo espiritual Da felicidade reservada A aqueles que seguem A sua lei Mas o que que acontecia? As pessoas Olha Pedro É porque eu deixei lá Minha taverna Aberta Eu tenho que voltar Não deixei com ninguém Com ele lá Olha Pedro Eu tenho lá um aparelho De bois para vender Eu tenho que retornar Senão eu vou perder o negócio E foram saindo uns e uns Quando terminaram de atender Só restaram Jesus E os doze apóstolos E ele vai dizer Meus amigos A dor A enfermidade Ainda é o bendito aguilhão Aguilhão é aquilo que tem no escorpião É a espora Pode ser trazido como espora O chicote A atanger a humanidade Do lodo da sal da terra Para as culminâncias do paraíso Então a gente ainda precisa Do bendito aguilhão Deus permite Que a gente colhe O que a gente semeou Porque sabe Que vai servir para a gente Que a gente é muito teimoso Muito rebeldezinho Não é? Vamos em frente então Aprender um pouquinho Vamos ver o que que emana No livro O Consolador vai nos ensinar Eu não gosto nem de ler Muita coisa não pessoal Mas tem trechos Sobretudo das obras De Chico Xavier Que a gente precisa ler Até para estimular a leitura Que o pessoal não lê E para a gente mostrar na índria Porque escrevem de maneira belíssima É a mesma coisa com Berto de Campos Com André Luiz Emano Eu fico com dificuldade com eles Olha o que que vão perguntar Nesta obra Que é de perguntas e respostas Em face dos reforços da medicina Como devemos considerar a saúde O que que é saúde? Emano responde Para o homem da terra A saúde pode significar O equilíbrio perfeito Dos órgãos materiais Para o plano espiritual Todavia A saúde é a perfeita Harmonia da alma Para a obtenção Da qual muitas vezes Há necessidade Da contribuição preciosa Das moléstias E deficiências transitórias Da terra Olha Então a saúde da alma A harmonia da alma A gente precisa Muitas vezes Da doença E das deficiências Como até proteção Para a gente mesmo E aí pergunta No 96 Toda moléstia do corpo Tem ascendentes espirituais? Tem causa espiritual? Resposta As chagas da alma Se manifestam Através do envoltório humano O corpo doente Reflete o panorama interior Do espírito enfermo A patogenia É um conjunto de inferioridades Do aparelho psíquico É ainda na alma Que reside a fonte primária De todos os recursos medicamentosos Definitivos É na alma Que a gente vai encontrar O remédio verdadeiro A assistência farmacêutica Do mundo Não pode remover As causas Transcedentes Do caráter mórbido Dos indivíduos Ou seja Os remédios da terra Não vão conseguir Tirar todas as nossas doenças O remédio eficaz Está na ação Do próprio espírito enfermeço Poder os objetar Que as injeções Descomprimentos Supremem a dor É verdade Todavia O mal Ressurgirá mais tarde Nas células do corpo Indagareis aflitos Quantas moléstias Incuráveis Pela ciência da terra E eu vos direi Que a reencarnação Em si mesma Nas circunstâncias Do mundo envelhecido Nos abusos Já representa Uma estação De tratamento E de cura E que há Enfermidades da alma Tão persistentes Que podem reclamar Necessitar Várias estações Sucessivas Com a mesma intensidade Nos processos Regeneradores Pessoal Cura a gente vai ter Na casa espírita No centro Católico Na igreja protestante No centro budista Em toda parte Agora tem gente Que não vai ficar curado Por quê? Porque a doença Já é o seu próprio tratamento É a doença Que está nos curando Está drenando As energias negativas Que a gente traz Não é? Se as enfermidades São de origem espiritual É justa A aplicação Dos medicamentos humanos A cirurgia Tem que usar remédio A cirurgia? Resposta O homem deve mobilizar Todos os recursos A seu alcance Em favor Do seu equilíbrio Orgânico Por muito tempo Ainda A humanidade Não poderá Dispensar A contribuição Do clínico Do cirurgião Do farmacêutico Missionários Do bem coletivo O homem tratará Da saúde do corpo Até que aprenda A preservá-lo E defendê-lo Conservando A preciosa Saúde da alma Quando porém O homem espiritual Dominar o homem físico Os elementos medicamentosos Da terra Estarão transformados Na excelência Dos recursos psíquicos E essa grande oficina A chacear Elevada A santuário De forças E possibilidades espirituais Junto das almas Diz o livro O Consolador A gente vai ver aqui No pensamento e vida Uma informação a mais Interessante também E como é que Jesus Perguntava Que queres Que eu te faça E vai dizer Tua fé Te salvou Em alguns trechos A palavra lá Foi traduzida errada Muitas vezes No novo testamento E no antigo também A palavra fé A palavra fidelidade Foi traduzida como fé Mas na verdade É fidelidade Vamos entender O que aconteceu Quando São Jerônimo Traduziu A vulgata latina A gente vai ver Que tinha Fidelidade lá Está lá Emuná Que em hebraico É fidelidade Pistes em grego É fidelidade Mas ele juntou Tudo que tinha fidelidade Tudo que tinha fé Por credere Em latim Que significa acreditar Quando ele deveria traduzir Uma parte por credere Que era fé E outra parte Por fidelidade Então Lá no livro Boa Nova No capítulo 6 Os apóstolos vão perguntar A Jesus O que é que é mais importante Ele vai dizer que o mais importante É a fidelidade a Deus Então seria a salvação Pela fidelidade E não salvação Somente pela fé Só acreditar em Jesus Não basta Tem que ter Seguir os mandamentos Obedecê-lo É ter compromisso Fidelidade é muito mais Do que fé Concordam? E aí ele esclarecia também Vai E não tornes a pecar Para que não te suceda Coisa pior Então ele mostrava Que a enfermidade Estava ligada A equívocos nossos Então vejam Que coisa interessante Eles próprios Os judeus Acreditavam em reencarnação Não tinha palavra Eles usavam a palavra Ressurreição para tudo Tanto para a ressurreição Como para a reencarnação Mas eles acreditavam Inclusive na lei de causa e efeito Lembram do cego de nascença Quando os apóstolos perguntam Senhor Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Então Foi ele ou foram seus ascendentes? Porque eles acreditavam Como está lá em Levítico Aliás, desculpe Em Êxodo 25 Lá nos 10 mandamentos Olha como é que é A tradução correta Segundo a sociedade Bíblica britânica Ele falando sobre as imagens Vai dizer Que não as adorarás Nem lhes darás culto Porque eu Jeová Teu Deus Sou Deus zeloso Que visito a iniquidade Dos pais Dos filhos Na terceira E na quarta geração Daqueles que me aborrecem Quando é que traduziram Traduziram A maioria das traduções Está até Até está errado Não é até a terceira É porque A terceira ou quarta geração É o avô Ou bisavô Reencarnando como Neto Ou como bisneto E aí sofrendo A lei de causa e efeito Como neto Ou como bisneto Aprontou naquela vida Reencarna como neto Ou bisneto Trazendo a consequência Olha que interessante Está na Bíblia online Eu não sabia que na Bíblia online Tinha essa tradução Da sociedade bíblia britânica Interessante É na terceira ou quarta geração As curas da doença Bom, cirurgias espirituais Já vimos aqui Qual a missão do espiritismo Cura vamos ter em toda parte E o Peixotinho Foi um dos maiores médiums De curas e materializações Luminosas Que o mundo já conheceu Francisco Peixoto Lins Ele conta a história Da Ledinha A Ledinha era uma jovem Belíssima Muito rica Que começou a aparecer Sintomas de lepra E naquela época Não tinha tratamento Hoje tem tratamento Para ranceníase E ela falou para os pais Olha meus pais Se for lepra Eu vou me matar E eles ficaram desesperados Souberam do Peixotinho Levaram para uma sessão De materialização e curas Porque eram principalmente Para curas Numa das sessões Mas como tinham recursos E agora eu não posso Acho que não tem direitos Acho que não tem direitos autorais Não, mas acho que a Federação Brasileira não se incomoda Não, tá? Tem lá no Youtube também E vamos fazer um pequeno estudo De caso Com todo respeito Ao nosso irmão João de Deus Na verdade o nome dele É João Teixeira de Faria Irmão em humanidade Vamos ver só algumas Algumas informações Bom pessoal Eu comprei Eu estive lá Eu moro pertinho Lá de Abadiânia Que é em Goiás Fica duas horas e meia De Brasília Eu estive lá Quatro vezes E eu comprei O guia para os visitantes Você vai na livraria Compre o guia Com as várias instruções Como é que funciona a casa Todas as orientações Direitinho Porque tem muitos detalhes Eu trouxe do guia Essas informações aqui Exceto a primeira, tá? A primeira São de entrevistas Eu escutei já uma entrevista dele Ele declarando-se católico Apesar que ele não tem Práticas católicas Não é? Na verdade Ele é espiritualista Ele não é espírita Porque espiritualista É quem acredita nos espíritos Na vida após a morte Não O católico é espiritualista O protestante é espiritualista Mas não é espírita Espírita é uma espécie de espiritualista É quem segue Quem conhece Quem estuda as obras De Allan Kardec Tá certo? Ele não é Kardecista A gente às vezes tem que dizer Que é kardecista Porque o pessoal confunde Espírita com banda Com nada contra Nossos irmãos do candomblé Dão banda Mas são coisas diferentes O espiritismo é uma Doutrina muito bela Científica Baseada Não é? Nos estudos Do pedagogo Do cientista E poliglota francês Chamado Allan Kardec Bom, lá no guia Vai mostrar Que tem orações Com textos Orações de textos católicos Todos os dias De nove horas Olha que interessante Numa casa Que tem oração com textos Tem um texto lá Louvores aos domingos Não é? Isso aqui não é a prática Espírito No espiritismo não tem Orações com textos Não tem amuletos Não tem talismãs Não tem palavras mágicas Não é? A doutrina espírita não tem Não tem bebidas alucinógenas Nós poderíamos acrescentar hoje Com todo respeito A quem utiliza Não tem paramentos Não tem roupas especiais Não tem sacramentos Não tem imagens Não tem hierarquia sacerdotal organizada Não tem cobrança de dízimo Então ela não é uma religião Propriamente dita Ela só é religião No sentido mais amplo da palavra De ligar o homem a Deus Está certo? É importante a gente conhecer Esses detalhes Deus deve ser adorado Em espírito e verdade Como ensinava Jesus A mulher samaritana Então tem louvores Também não é uma prática Do espiritismo Tem cânticos Tem música Tem coral Maravilhoso Como teve aqui Mas não são Propriamente louvores Todos horários nove da manhã Lá tem um triângulo De orações Fixado a uma parede Que você deve colocar a cabeça Por alguns minutos lá E fazer suas orações Para ser melhor atendido Está lá no guia Está lá no guia Direitinho Tem banho E cama de cristal Ou seja Cristal terapia Com luz Ou seja Tem cromoterapia E é pago isso Você paga Para fazer O banho de cristal Cama de cristal Tem um banho de cachoeira Também Está lá no guia Dizendo que é um local Sagrado da casa As entidades Trabalham com você Inclusive lá no banho De cachoeira Massagens Podem ser indicadas Pelas entidades E elas são pagas Elas são Olha um massagista Tem um cartãozinho lá E ele indica Para a pessoa Nunca ver Mas tem lá no guia Para os visitantes Tem também superstições Que no espiritismo Não tem Não pode cruzar os braços As pernas A bolsa Não pode estar cruzando Assim por cima Do corpo da pessoa Na corrente Lá tem uma corrente Como se fosse Uma corrente magnética Uma corrente desse tipo Uma corrente de meditação Ele chama de meditação E não pode usar chapéu Usar óculos escuros Também nas salas Da corrente Lá necessariamente Tem que vestir-se Obrigatoriamente de branco Então vejam que Tudo isso aqui Não é espiritismo Tá Vejam que ele realmente Não é espírita Lá tem várias Dezenas mesmo Imagens Grandes E esculturas também Estátuas grandes De santos Não é sobretudo Católicos Tem uma livraria Que na verdade É uma loja Porque ela vende Biografias do João de Deus Vende o guia De visitantes Em vários idiomas Livros espiritualistas Também tem livros espíritas lá É a parte boa e ruim Ao mesmo tempo Não é Porque mistura A pessoa acha Que lá é espiritismo Tem cristais Para vender Tem terços Tem presentes Olha o que é que diz o guia Tudo energizado Pelas entidades E se você quiser levar Uma carga Suplementar de energia Então você compra Alguma coisa na livraria Não pessoal Isso não é uma livraria Espírita Não é Não acredita nessas coisas E vejam a que ponto Nós chegamos Isso é coisa do ser humano Não é É coisa do ser humano mesmo Tem venda Da água fluidificada Então tem lá Não tem um local Para você trazer Sua aguinha não Você tem lá Um local Que eles vendem lá De garrafões grandes Ou pequenos também Tá É uma fonte De recursos para casa Tem uma distribuição De sopa É gratuita a sopa Mas diz o guia Que a sopa é energizada E diz que ela é um medicamento Também A própria sopa O problema principal Inclusive Indicado pela Federação Espírita Brasileira Num artigo Publicado no site da FEB Atendimento a sós Não é? Então era nesses atendimentos a sós Que havia os assédios Segundo dizem Não é pessoal? Já não tem como saber Mas são centenas de denúncias Não é? Mesmo que a gente saiba Que algumas pessoas Podem estar querendo tirar dinheiro dele Porque ele é muito rico Mas centenas de pessoas Denunciando Tem alguma coisa estranha Não tem? Tem alguma coisa muito estranha Não é? Ele deve responder Diante da justiça dos homens E da justiça de Deus Tem cirurgias espirituais Sem cortes A maioria das pessoas Não é cortada não Mas também tem com cortes Se você quiser Você fica no final E pede Para ter a cirurgia Chamada visível E sem a sepsia Então Nós temos orientação Das federativas Normalmente De que nos médiums curadores Que podem ser espíritas Não tem problema Jesus era médium curador também Não é pessoal? Ele curava as pessoas Mas que não deve tocar na pessoa E muito menos usar instrumentos cortantes Porque ali A gente vai estar respondendo Até pelo crime Do exercício ilegal da medicina Não é? Lá Diz que os índices de infecção São baixos Mas não pode acontecer? Pode acontecer Não é? Por que fazer isso? Então Vamos tentar evitar essas coisas Não é? Tem venda e doação de medicamentos A base de maracujá Passiflora Lá diz que é maracujá mesmo Não tem nenhuma Nada assim Coisa não Do além Mas são os fitoterápicos Energizados pelas entidades Então Numa casa espírita Não tem venda de remédio Nem venda de fitoterápico Muito menos energizado Não é? Nada contra a fitoterapia Eu tomo fitoterapia Por exemplo Para aumentar a testosterona Os utríbulos terrestres Para ajudar a engravidar O meu urologista passou Tem funções como Filhos e filhas da casa Então ele diz Olha você é filho da casa Aí a pessoa cria como se fosse um vínculo Para estar sempre indo E ajudando a própria casa Ela não é a casa de Dom Inácio Não é filiada ao movimento espírita Ela não fala que é casa espírita de Dom Inácio É só casa de Dom Inácio Tá? E lembrar pessoal Que ser médio Não quer dizer que é espírita Então eu posso ser médio Posso ser católico Posso ser protestante Posso ser ateu E também não quer dizer que é uma pessoa evoluída Ser médio A mediunidade é conferida aos homens Assim como a inteligência Para bons e para os maus Hitler não era muito inteligente? Era muito inteligente Quantos políticos nossos irmãos Também são tão inteligentes? Não é? Então cuidado Não vamos idolatrar Divinizar Nem médios Nem espíritos Kardec desde o início Descobriu que os espíritos Nada mais são do que as almas Dos homens e mulheres Que já viveram Então tem espírito Que sabe tanto quanto a gente Tem espírito que sabe menos do que nós Tem espírito que tem que aprender espiritismo Porque não conhece Tá? Não é porque morre Que a pessoa aprende espiritismo Não Então com centenas de denúncias Será que ele seria inocente? Difícil, não é? Difícil Será que houve enriquecimento Às custas da mediunidade? Então O espiritismo é radical nesse ponto Não é? De dizer que Daquilo que de graças é beijo De graças dá Tem um capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo Sobre esse assunto E por que citar? Porque lá no guia Fala sobre o espiritismo Fala até do nome de Allan Kardec No guia para os instantes Então Por que? Porque o espiritismo Gosa de uma boa reputação E as pessoas utilizam Da reputação do espiritismo Para Para dar mais respaldo Para elas Não é? Isso não é bom Coloque lá O nome que você quiser Mas não coloque o nome de espírita Porque espírita É aquela que é baseada Nas obras De Allan Kardec Está certo? A gente tem um seminário Chamado Os perigos da mediunidade Quem quiser Confere depois A gente fala sobre Médios curadores Mostra que Jesus curava também Mas a missão de Jesus Não era curar corpos Porque depois a pessoa Ia adoecer de novo E depois ia desencarnar Todo mundo desencarnou Lázaro desencarnou A filha de Jairo desencarnou O filho da viúva de Naim também Todos morreram Não é curar corpos Ele fazia aquilo Para chamar atenção Para a mensagem Porque a mensagem Que nos cura Que nos liberta Que nos modifica Que nos transforma moralmente Para que as pessoas Acreditassem Que ele era verdadeiramente O Messias E não creram nele Mesmo assim Só lembrar aqui Tem um médico Muito conhecido Aqui no Brasil Que tem um canal No Youtube Participa de programas De televisão Muito assistidos E ele foi dizer Que ele era charlatão E coloca todo mundo No mesmo saco Como charlatães Dá vontade de escrever Para ele Senhor Então quer dizer Que Jesus também Era um charlatão Porque Jesus curava Você está dizendo Que todo mundo que cura Sem ser médico É charlatão Os santos também Da igreja São todos charlatães As pessoas chegam Aos extremos também Faz um trabalho Muito belo Que Deus o abençoe Torcendo para que ele deixe Esse ateísmo Não sei se é quase Sua religião Não Mas não demonstra Se é uma belas Sua religiosa Não Esse grande missionário Como a gente sabe Missionário do bem Que são os médicos Então Está aqui Vamos em frente Tem muita coisa Agora o nosso irmão João de Deus Também tem méritos Não tem pessoal Olha A casa lá Vai completar Quase 50 anos agora 2026 Completa 50 anos Desde criança Ele já era médium Já praticava Muitos fenômenos Curou milhares De enfermidades Milhares de pessoas Foram receber um alívio Ele levou Ou devolveu A fé a muitas pessoas Quantos europeus Pessoal que não acredita Mais em nada Lá na Europa Tudo ateu E voltaram A acreditar em alguma coisa Por causa dele Ele dizia que Deus é que cura Não era ele Dizia que os médicos São os missionários De Deus Não devemos deixar O tratamento Ele merece As nossas orações Meus amigos Porque é uma Medidade muito difícil É muito fácil A gente falir Se a gente tivesse O lugar dele Será que a gente Não faria a mesma coisa E ele tinha Parece realmente Alguma questão Alguma Alguma enfermidade Nessa área da sexualidade Dizem que ele tem Onze filhos De dez mulheres Diferentes Então tem pessoas Que tem problemas Na área da sexualidade A gente tem que respeitar Agora tem que orientar E tem que responder Diante da justiça Então ele merece Nossas orações E merece Nosso estudo Para que a gente Aprenda A não acontecer isso Com outros médiuns Porque muitas casas espíritas Têm tratamentos espirituais Raras tem Cirurgias espirituais Mas a gente precisa conhecer E para a gente Aprender sobre esse assunto Não é? Você está fazendo Uma grande lição Aproveite para Orientar seus familiares Seus entes queridos E mostrar Deixar muito claro Que ele não é Espírita Está certo? Pessoal Todos os meus slides Estão no meu site Nazarenofeitosa.com.br Se você quiser depois Pegar essa relação completa Além dessa palestra Está no meu Facebook Nazarenofeitosa Dispositor espírita Você pode baixar O slide também Lá em Word Ou PDF Tá? Eu não uso Powerpoint não Tem muito mais coisa Para a gente falar Vamos lá Bom O tempo já está acabando Vamos correr Doutor D.S. Andoli Jr. Mostra que Curou muitas pessoas Entre aspas Mas Elas saíram curadas Da doença Mas não estavam curadas Da alma E o outro Não conseguiu curar Morreu de câncer Mas estava curado Do espírito A gente aprender A reforma íntima Que é a metanoia Que é o arrependimento Que Jesus falava Arrependei-vos Porque o rio de Deus Está próximo Lembrar de Jerônimo Mendonça Uma vez ele estava Muito doentinho Os médicos disseram Que ele estava Que a vida dele Estava por um fio E ele foi E ele foi se despedir De Chico Era muito amigo De Chico Xavier E quando chegou lá Chico disse Jerônimo Emmanuel está dizendo aqui Que você precisa Que tem vários tipos De fio Tem fio De algodão Tem fio De nylon Tem fio De aço E ele está dizendo Que trabalhe Que o fio engrossa Não é? Então trabalhe Que o fio engrossa E aí ele conseguiu Ainda muitos anos Conosco Porque o trabalho A gente vai receber Muitas bênçãos Com o trabalho no bem Podemos pedir Para trocar a doença Para o trabalho no bem A mãe da Célia Diniz Uma expositora querida Lá de Pedro Leopoldo Ela vai dizer Que a mãe dela Pediu para trocar Teve uma doença Na pele Ela tomou um remédio Antigo Não sei se foi do tempo De vocês Uma tal de Sibalena Não sei se lembra Dessa Vocês já estão Mais para lá Do que para cá Sibalena Aí quando morreu A Sibalena Ficou em pele viva E aí Não tinha tratamento A época O Chico Morava pertinho dela Quando já chegava do trabalho E ela aplicava passes Imposição das mãos Jesus fazia E ela foi limpando Todas as feridas Quando terminou Ficou uma manchinha E aí Chico parou de ir Aí ela foi até a casa Chico Olha Chico Você não quer terminar aqui não? Porque ficou uma manchinha Ainda aqui no rosto Ele se olha fulana Os amigos espirituais Pediram para deixar Essa manchinha Para que você Quando olha no espelho Lembre que você Trocou uma lepra Nesta vida Por trabalho no bem É toda vez que ela Olhava no espelho Lembrava que ia ter Uma rancinise Não é? E trocou por trabalho no bem Trabalhava ainda mais Então vamos trabalhar Para Jesus Porque ele nos fala Também meus amigos Ele responde a Pedro Em Marcos 10 28 a 30 Simão Não vos diga em verdade Que tudo aquilo Que renunciardes na terra Por amor de mim Ou do meu evangelho Recebereis em cêntuplo Cem vezes mais No mundo espiritual No porvir E na vida eterna Desde agora Com perseguições E no porvir A vida eterna O Espírito da verdade Também fala Dizendo aos espíritas Eles receberão em cêntuplo Tudo aquilo Que houver em esperar Então vamos trabalhar Para Jesus É o melhor investimento Que existe É trabalhar para Jesus Não é? Tem uma mensagem Remuneração espiritual De Emmanuel Do livro Perante Jesus Ele está falando aqui Sobre o trabalho Está certo? Só que ele fala Que tem uma remuneração espiritual E o trabalho Quando chega no ponto De Prazer de servir Opa Agora não é mais trabalho Como obrigação É trabalho com Prazer de servir Olha o que que acontece Ele vai dizer que Toda vez que a justiça divina Nos procura No endereço exato Para execução Das sentenças Que lavramos contra nós próprios Então não é lei Deus que castiga É a lei de causa e efeito Se nos encontra Em serviço ao próximo Manda a divina misericórdia Que a execução Seja suspensa Por tempo Indeterminado A gente ganha Moratórias Divaldo já desencarnou Não sei quantas vezes Já teve não sei quantas moratórias Está aí com 91 anos Uma saúde de ferro Já teve um infarto Já se viu fora do corpo Inclusive desencarnado E teve moratória E quando ocorre Momento oportuno Nosso contato Indispensável Com os mecanismos Da justiça terrena Eis que a influência De todos aqueles A quem porventura Tenhamos prestado Algum benefício Aparece nosso auxílio Já que semelhantes companheiros Se convertem Em advogados naturais De nossa causa Amenizando as penalidades Em que estejamos em cursos Ou suprimindo de todo Retirando completamente Todo o nosso karma Toda a nossa programação De expiação e sofrimento Se já tivermos resgatado Em amor Aquilo que devíamos Em provação Ou sofrimento Para a retificação E tranquilidade De nós mesmos Reflitamos nisso E concluamos Que trabalhar e servir Em qualquer parte Se nos dão sempre Apoio constante E promoção A vida melhor Remuneração espiritual Perante Jesus Emmanuel Bom A gente já sabe Que existe o efeito placebo Tem pessoas Que vão participar De pesquisas Com medicamentos Que elas tomam uma pílulazinha Que não tem um remédio Para saber se o remédio Funciona mesmo Colocam por exemplo Metade aqui Vai tomar o remédio de verdade E a metade Que vai receber Um comprimentozinho de farinha E curiosamente Mesmo que receber O comprimento de farinha Fica curado Um índice muito alto Aliás Digamos aqui Fica 50% Aqui fica 30% É muito forte Por causa da Fé Então O poder do pensamento Da vontade E da fé Não é? A prece do paciente Aquela fala que eu disse Que as pessoas Que tem o hábito Da prece Tem um poder Ainda desconhecido Na terra Diz Chico Xavier A prece de terceiros A intercessão Quando você tem crédito No bem Você consegue interceder Por terceiros Pelos seus familiares Pelos seus amigos A mãe de André Luiz Ela mobiliza Um ministro De nosso lar Ela tira um ministro De nosso lar E ele vai para o umbral Resgatar o filho dela André Luiz Que não merecia Mas ela Merecia Tinha muito mérito Porque tinha trabalhado Muito no bem Uma dona de casa Anônima Depende do merecimento Da necessidade da pessoa Tem a fluidoterapia Então tratamento com passes Com água magnetizada A irradiação também Que a gente pode fazer A distância A reunião de desobsessão Que as casas espíritas Normalmente tem também Para nos ajudar Nos processos De obsessão espiritual Psicoterapia Não é muito importante Também A regressão A vidas passadas Sendo feita Por um bom terapeuta Não é Quando bem indicada Pode ser útil também Defende Albert Reina Um esposo Muito querido Espírita Apesar que tem muita gente Muito aventureiro Nessa área Tá E não vale a pena Fazer nunca Regressão Por curiosidade Ensina Emmanuel Só quando tem um trauma Um problema Tá certo Eu tenho uma palestra Só sobre regressão A vidas passadas A luz da doutrina espírita A gente ter mais consciência A gente desenvolver A autoaceitação O auto perdão A acomodação Não Ter o esforço adequado Então o auto perdão Não é a acomodação Tá certo Cuidar do desânimo E desenvolver também O auto amor Mas o auto amor Como diz o livro O Consolador De Emmanuel Fica como dever de casa Para vocês Aprendam o que é o auto amor Segundo o livro O Consolador É completamente diferente Do que vocês estão imaginando Completamente diferente Nós devemos buscar o alívio Enquanto a cura não chega Chico Xavier dizia Que 50% da cura Chama-se aceitação E os outros 50% Vem com o tempo devagarinho O tratamento espiritual Não dispensa O tratamento médico Tem que continuar com os dois E será que a gente deve usar Remédio psiquiátrico? O que vocês acham? Não, né? Remédio psiquiátrico Aí faz uma vez É mal para o perispírito Tem gente que fala uma bobagem, né? Vamos ver o que Emmanuel fala Emmanuel Não é Nazareno feitosa, não Olha o que ele Responde no livro Chico Xavier Em Goiânia Os benfeitores espirituais Consideram plenamente aceitável O tratamento dispensado Entregue pela psiquiatria Aos doentes mentais Que ela recorre Psiquiatria Psiquiatria é remédio Não é psicologia, não Tá? Tá aí o livro A capa do livro Amigos nossos da vida maior Exprimindo-se Exprimindo-se comumente Ou cura das enfermidades da mente É muito grande E compete nos prestigiar No máximo Os domínios da psiquiatria Nesse sentido Embora Reconheçam Tá? Vou correr por causa do tempo Tá? Depois vocês procuram lá O slide Tá aqui o livro E Jesus deixa muito claro Que não é um problema Só da alimentação Não é o que entra Na boca do homem Que o torna impuro Mas o que sai dela Porque a boca fala Do que está cheio Coração Coração É mente E emoção Para o judeu Então era intelecto Era o pensamento E emoções Tá? Então cuidar disso Aí no livro Pensamento e vida Vai ficar como TV de casa Vocês estudarem Sobre esse assunto Lá fala sobre a culpa É muito importante Estar sobre a culpa Tá? Mas eu vou ver aqui A questão da enfermidade Olha uma informação importante Que Emano nos traz No livro Pensamento e vida Ninguém poderá dizer Que toda enfermidade Toda doença A rigor Esteja vinculada A os processos De abloração Da vida mental Ao pensamento Não é tudo Não é causa do pensamento não Mas todos podemos garantir Que os pensamentos Guardam positiva Influenciação Sobre todas as doenças Há moléstias Que tem sem dúvida Função preponderante No serviço De purificação Do espírito Surgindo com a criatura No berço Ou seguindo-a Por anos a fio Na direção do túmulo As inibições congeniais As mutilações imprevistas E as enfermidades Dificilmente curáveis Catalogam-se indiscutivelmente Na tabela das provações Necessárias Como certos medicamentos Indispensáveis Figuram na figura Na ficha de socorro doente Contudo Os sintomas patológicos Na experiência comum Em maioria Esmagadora Decorrem dos reflexos Infelizes Da mente Sobre o veículo De nossas manifestações Sobre o corpo Operando desajuste Nos implementos Que o compõem Toda emoção Violenta Sobre o corpo É semelhante A martelada forte Sobre a engrenagem De máquina sensível E toda aflição Amimalhada Ou seja Amimada Alentada É como ferrugem Destruidora Prejudicando-lhe O funcionamento Olha o poder do pensamento Sabe hoje a medicina Que toda tensão mental Acarreta distúrbios De importância No corpo físico O pensamento sombrio Adoece o corpo São e agrava Os males do corpo Enferno Então adoece Quem está bem E agrava Quem está doente O pensamento sombrio Cultivar melindres E desgosto Irritação e mágo É o mesmo Que semear espinheiros Magnéticos E adubá-los No solo Em motivo De nossa existência É intoxicar Por conta própria A tecidura Da vestimenta corpórea O corpo Estragando os centros De nossa vida profunda E arrasando Consequentemente Sangue e nervos Glândulas e víscera Do corpo Que a divina providência Nos concede Entre os homens Com vistas Ao desenvolvimento De nossas faculdades Para a vida eterna Guardemos assim Compreensão e paciência Bondade infatigável E tolerância construtiva Em todos os passos Da senda Porque somente É o preço De nossa incessante Renovação mental Para o bem Com apoio Do estudo nobre Do estudo nobre Olha o estudo Importante do estudo Da doutrina Está vendo aí Nilvan Está o pessoal Para estudar E do serviço constante Do trabalho no bem É que superaremos O domínio da enfermidade Aproveitando os dons Do Senhor E evitando os reflexos Letais Que se fazem acompanhar Do suicídio indireto O próprio pensamento Acaba sendo um suicídio Indireto nosso Que a gente não sabe pensar Não é? Joana de Anjos Também fala no livro Dias Gloriosos E a gente tem um seminário Gravado só sobre o poder Do pensamento Da vontade da fé Das palavras E da prece Tá? No livro Consolador Ele também vai falar Sobre passe Água magnetizada Sobre cura Sobre eutanásia Vamos ver só a eutanásia Rapidinho Porque não vai dar tempo Não é? Olha lá Questão 106 A eutanásia é um bem Dos homens Não pode decidir Eutanásia Nem a eutanásia Nem a distanásia Mas a ortotanásia No sentido espírita Não no sentido jurídico Que é outra coisa Completamente diferente Tá? Tem palestra só sobre esse assunto De médicos espíritas Vale a pena conferir Inclusive no Youtube E a gente lembrar pessoal Que as provas rudes Diz o Evangelho Segundo o Espiritismo Ouvi-me bem São quase sempre Indício de um fim De sofrimento E de um aperfeiçoamento Do espírito Quando aceitas Com pensamento em Deus Então aquelas provas difíceis Aquelas doenças complicadas São o fim de um sofrimento E um aperfeiçoamento Para todos nós Não é? É importante Não falir murmurando Mas sim agradecendo a Deus Para sair triunfante Desta luta Nos ensina Santo Agostinho Tem que terminar? Dá para ler só A recomendação Essa é a última Conduta Espírita? Então vamos lá Vamos ver o que é que O livro Conduta Espírita De Emmanuel Nos orienta sobre Como é que a gente Deve se comportar Ante a enfermidade É do Valdo Vieira A psicografia não é do Chico O título é Perante a enfermidade Olha o que é que ele Recomenda para a gente Está doente O que é que ele vai fazer o que? Sustentar inalteráveis A fé e a confiança Sem temor Queixa ou revolta Sempre que enfermidades conhecidas Ou inesperadas Lhe visitem o corpo Ou lhe acediem o lar Cada prova Tem uma razão de ser Com o necessário discernimento Abster-se do uso E exagerar de medicamentos Capazes de intoxicar A vida orgânica É para usar remédio Com água Pessoal Não é para tomar remédio Como água não É com água Como água não Para o serviço da cura Todo medicamento Exige dosagem Desfazer ideias de temor Ante as moléstias Contagiosas ou mutilantes Utilizando a disciplina mental E os recursos da prece A força poderosa do pensamento Tanto elabora Tanto cria Quanto extingue Muitos distúrbios Orgânios e psíquicos Sabendo que Todo sofrimento orgânico É uma prova espiritual Dentro das leis kármicas Jamais recear a dor Não é para ter medo não Mas aceitá-la E compreendê-la Com desassombro E conformação A intensidade do sofrimento Varia segundo a confiança Na lei divina Quanto mais a gente tem Confiança na lei de Deus O sofrimento fica menor Aceitar o auxílio Dos missionários E obreiros Da medicina terrena Não exigindo Proteção Ou responsabilidade Exclusiva Dos médicos desencarnados Olha O José Arigó Pessoal Era um médico de ectoplasmia Fantástico Médio de cura Extraordinário Ele vai oferecer Para curar o olho De Chico Xavier Que era doente E Chico não vai aceitar Porque Chico sabia Que aquilo era Uma doença Útil para o seu espírito Que se curasse o olho Ia suger outra coisa Então Aquela lá pelo menos A gente já estava Acostumado com ela Imagine se ele fosse Para um médium Quantas pessoas Iam procurar os médiums Curadores E até os charlatães Seguindo o exemplo De Chico Xavier Ele sempre obedecia Aos médicos Tomava 20 comprimidos Por dia Em determinada época Muito obediente Não gostava de hospital Mas fazia o que os médicos Diziam Tá Então Não exigindo Exclusiva Pode usar Pode Mas não ser exclusiva Exigir Que os médicos desencarnados Nos curem A eterna sabedoria Tu dispõe Nosso proveito Afirmar-se mentalmente Em segurança Afirma das enfermidades Insidiosas Que eles possam Assaltar o organismo Repelindo Os pensamentos E as palavras De desespero Ou cansaço Nas fortalezas De sua fé A doença pertinaz Aquela insistente Leva a purificação Mais profunda Olha que legal Aproveitar a moléstia Como período de lições Sobretudo como tempo De aplicação Dos valores As usivos A convicção religiosa Para a gente apurar Nossa crença Fortalecer a nossa fé A nossa espiritualidade A enfermidade Pode ser considerada Como termômetro da fé Como é que a gente Mede a fé da pessoa Deixa a doença chegar Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos Eu vos Aliviarei Jesus nos ensina Tá no livro Conduto Espírito Tá pessoal Então tem o bem e o mal Sofrer no Evangelho Segundo Espiritismo O exemplo de Jerônimo Mendonça A gente não vai poder falar Por causa do tempo E lembrar de Jesus Não está escrito Vós sois deuses Vós sois deuses E filhos do Altíssimo Todos vós Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras Que eu faço E as fará maiores Do que estas Vós sois o sal Da terra O fermento da massa A luz do mundo Brilha a vossa luz E resplandeçam As vossas boas obras Diante dos homens Para que eles glorifiquem A Deus Nosso Pai Que está nos céus E quando você estiver Aflito Preocupado Perguntando Onde está Deus Vou precisar Só de música Aqui está Nilvá Está ligado ali O som da música Vamos colocar Uma música Do poeta Aliás Keno Indemaió De Pachelbel Para a gente terminar Com o nosso poema Do poeta Sergipano José Soares Cardoso Vamos ver se vai funcionar Aqui Aí a gente termina Tá pessoal Obrigado pela paciência De vocês Está saindo Um pouquinho mais alto Só Então quando a gente Vai perguntando Onde está Deus Vamos lembrar De José Soares Cardoso É não Mas está bom já Aqui já está no máximo Aqui Ela começa baixinho Está no máximo aqui Onde está Deus Pergunta o cientista Ninguém ouviu jamais Quem ele é Responde às pressas O materialista Deus é somente Uma invenção da fé O pensador Dirá sensatamente Não vejo Deus Mas sinto que ele existe A natureza Mostra claramente Em que o poder Do criador Consiste Mas o poeta Dirá Com segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus No riso da criança No céu No mar Na luz da natureza Contemplo Deus Brilhando nas estrelas No olhar das mães Fitando os filhos seus Nas noites de luar Claras e belas Que em tudo pulsa O coração de Deus Eu vejo Deus Nas flores E nos prados Nos astros A rolar pelo infinito Escuto Deus Na voz dos namorados E sinto Deus Na lágrima do aflito Eu vejo Deus Na frase que perdoa Contemplo Deus Na mão que acaricia Escuto Deus Na criatura boa E sinto Deus Na paz E na alegria Eu vejo Deus No médico salvando Precinto Deus Na dor que nos irmana Descubro Deus No sábio procurando Compreender A natureza humana Eu vejo Deus No gesto da bondade Escuto Deus Nos cânticos do crente Percebo Deus No sol Na liberdade E vejo Deus Na planta E na semente Eu vejo Deus Enfim Por toda parte Que tudo fala Dos poderes seus Descubro Deus Nas expressões da arte No amor dos homens Também sinto Deus Mas onde eu sinto Deus Com mais beleza Na sua mais sublime vibração Não é no coração Não é no coração da natureza É dentro do meu próprio coração Muito obrigado meus amigos Obrigado 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 Obrigado